Maria Fernanda Mazreiro, Murilo Aguiar Senol, Thomas Leite, Heitor Cassiano, Álvaro Antunes, Joaquim Vita Gopo, Vamos lá pessoal, ó, agora vocês vão reto desse lado de cá, tá? Aqui ó, até o lado do sul. Aqui é... aqui é... Vai, frente e volta Aí vocês vão seguir o moço de azul Vocês entenderam? Vocês vão seguir o moço de azul Eles vão pular de lá e depois vão voltar Volta pelo lado de casa, só seguir o moço de azul Pra lá, tá? Dá um pouquinho pra lá, hein? Vamos lá! Vamos lá, gente? 1... 2... 3... E... GO! Faizar! Gol! Kai它! Faizar! Faizar!!! 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 Música Parabéns, Maravilha. Parabéns, Maravilha.